DECADE OF FASHION Via da Moda Olá, esse é o Via da Moda que está começando por aqui. E no programa de hoje nós temos a participação da Via Vai, mostrando mais um editorial aí com todas essas peças, com a promoção especial, com tudo que tem dentro da loja, inclusive as peças de festa, com 30% de desconto no preço à vista. Então confira as principais novidades da Via Vai com esse mega desconto de 30%. Em seguida nós temos a participação de Stivanelli, mostrando mais looks masculinos aí com peças exclusivas que você só encontra na Stivanelli aqui em Cascavel. Lângaro Calçados também participando do programa. Nós conversamos com a Kelly e ela fala da promoção especial que está acontecendo dentro da loja e também mostra algumas produções especiais que você só encontra na Lângaro Calçados. Em seguida, o Dr. Rogério também participando do programa para falar e passar dicas especiais para você que quer melhorar a sua aparência física. Vale a pena você conferir daqui a pouco essa entrevista com o Dr. Rogério. Sierra Móveis também participando do programa. Nós estivemos na loja, conversamos com a Renatiane e ela fala aí como é que começa o mês de janeiro na Sierra Móveis aqui em Cascavel. Depois, Luiz e Decorações também participando do programa. Vila Nova com uma promoção especial aí em janeiro e fevereiro, com descontos mais do que especiais em todo o seu estoque. Vale a pena você conferir essa entrevista aí com o pessoal da Luiz e Decorações e depois decidir o que você vai fazer. Andréia Coelho também participa do programa. Nós conversamos com a arquiteta Andréia Coelho e ela fala de todo o seu trabalho em Cascavel e toda a região, dos planos aí para 2011 e também de um anuário que saiu recentemente, onde ela é a única cascavelense que figura com o seu trabalho, mostrando nesse livro especial o trabalho da arquiteta Andréia Coelho aqui em Cascavel. Fica atento a essa entrevista. O que encerra o nosso programa é o descele do Lino Vila Ventura, da última edição do São Paulo Fashion Week. Um descele brilhante, né? Em preto e branco, a passarela, algumas produções em preto e branco, passando um ar de caleidoscópio e depois muitas peças coloridas, com uma produção maravilhosa. Vale a pena você ficar atento a mais essa matéria aí que daqui a pouco a gente exibe no programa. Mas a gente começa com Luiz e Decorações. Soluções sofisticadas para deixar seu ambiente mais glamouroso é na Luiz e Decorações. Olha só, que peça linda, que tecido, não? Esses dias eu estava vendo um descele que passou no meu programa, no Via da Moda, da Paola Arroba, e uma moça estava de biquíni com um casaquinho com essa estampa, nesse estilo aqui de renda, luxo, né? Então, mas nós não estamos numa loja de tecido, nós estamos aqui em Luiz e Decorações, e ao meu lado o Geraldo, que é o proprietário da marca, e a gente vai falar hoje sobre Vila Nova, em especial uma promoção. Tudo bem? Tudo bem, Luiz. Quanta coisa bonita e diferente, Geraldo! O que é isso? A Vila Nova, além de toda a coleção que ela é infinita, a coleção dela são mais de mil itens, né? E você tem isso aqui, né? Ela vem com o lançamento, temos todos aqui. Gente, eu fiquei impressionado, eu estava olhando, até tem uma imagem, a quantidade de books que você tem em cima da mesa só da Vila Nova! Só da Vila Nova. Gente, que coisa absurda! Então, são quase mil itens! Exatamente! De papel, de tecidos diferentes, tudo! Tecidos diferentes, combinações diferentes, né? E são books que te ajudam já a você fazer as combinações diversas. É isso que eu estava olhando aqui, por exemplo, isso aqui é uma linha de tapeçaria, você estava me falando. Linha de tapeçaria. E olha só isso aqui, só esse book aqui, nesses tons de azul aqui, dá cinco combinações só nas estampas. Exatamente! E é assim em todas as linhas. Todas as linhas, né? Por exemplo, aqui a gente vai pegar outra estampa, e aí vem na mesma história. Quatro, cinco combinações com a mesma estampa. É, são desenhos mais graúdos, mais miúdos, listrados, lisos, e aí que vai todo numa combinação. Que dá essa gama de variação. Aqui, por exemplo, nós temos os listrados. E isso aqui, olha só, tem quatro tipos de listras aqui, e as cores se combinam, que varia tamanho, para daí o arquiteto, a pessoa conseguir fazer trabalhos diferentes, usando as mesmas estampas. Exatamente! Isso facilita, porque às vezes tem a colcha, o chale, uma poltrona, né? Tem que fazer uma combinação diversa. E aí, para não fazer tudo igual? Ou mesmo colar na parede, né? São tecidos que permitem a colagem na parede também. E olha esse aqui em torno de verde, que é uma coisa linda! Você estava me falando que tem pessoas que vêm aqui e fazem colcha com isso aqui, né? Exatamente! Exatamente, é! Para fazer aquela combinação. É, porque é um tecido que não te permite você ter muita mão de obra, né? Você é um tecido encorpado, né? Então você pode fazer o acabamento. Mas dá para você trabalhar de diversas formas. Sem dúvida! E aí faz um acabamento e jogou em cima e está pronta, né? Dá um efeito! É fácil! Olha só isso aqui, que lindo! Essa linha de linhos, né? Não, essas estampas aqui, eu simplesmente sou apaixonado. Olha, em azul, em amarelo, em vermelho. Olha isso no verde! É, turquesa, né? Que mistura! Gente, olha! E são, às vezes, combinação de cores que você não imagina, né? Que a princípio você não faria roxo e verde. Exatamente! Aí aqui, torno de amarelo, rosa, pinte. Isso aqui fica bonito, né? Que cores lindas! Isso aqui é no linho? No linho, né? E isso aqui dá para jogar, fazer combinações também da Vila Nova com esses tecidos que são os lisos. É, os lisos que são os básicos, né? Que é onde você, é, te permite você dar um fundo ou fazer um acabamento ou tem que fazer um roletê. Ou a pessoa que quer uma peça lisa também, ela pode estar usando isso. Pode estar trabalhando nisso, tá? Gente! Agora, essas peças aqui eu queria mostrar, olha só, aqui tem a bandeira, são umas telinhas, mas eu gostaria de mostrar aqui. Olha o efeito disso aqui. Geraldo, isso aqui eu estou trabalhando com você já tem um ano e eu não tinha visto isso aqui. Chegou agora? Isso, são tecidos de lançamento, né? Olha a leveza disso! É um tramado, né? Que você pode te dar um bom caimento, né? Listrado e liso também. E liso para fazer a composição. Para fazer a composição. Exatamente. Isso aqui é uma casa de marinas ou de praia, não sei, numa varanda. Maravilhoso! Maravilhoso! Isso aqui também é Vila Nova? Isso, também é Vila Nova, né? É uma trama um pouquinho mais fechada. Mas um tecido que tem uma composição de algodão junto, então ele te dá uma caída, né? Isso aqui, o que é isso? É uma renda! É uma renda maravilhosa! Não! Isso chegou agora! É, esse é o lançamento. Olha o efeito disso! De sinal de ano. Ela tem uma composição de três... Tem outras cores, né? É, são três cores, né? Aqui a gente tem a bandeira. Tem no caque, né? No bege e no branco, né? Ah, aqui estão as três cores. Olha só, vamos erguer aqui, Geraldo. Aqui. Dá pra você. E aqui a gente tem no branco também. No branco também. Olha o branco! Que luxo! Isso aqui é só ter criatividade que faz um efeito todo especial, né? Exatamente. E você tem umas peças em cima aqui, Geraldo? Também. Eu até queria mostrar isso aqui. São tantas peças que, olha... Isso aqui é seda? Isso. Esse é um tie-dye, né? Que é uma seda leve, né? Que te permite uma cortina com uma boa caída, né? Aham. E aí tem composições. Tem composições. Aí tem as sedas listradas, né? Aham. Com várias... Que também é uma seda encorpada, né? Que também te permite várias combinações... Trabalhar de diversas maneiras. É, de diversas maneiras. Olha esse azul verde. E aí você tem a composição das... Dos cafetás de seda pura também, né? Olha o luxo dessa cor. Lisa. Que é. Que dá pra você... Maravilhoso. Compor também, né? É. Olha esse amarelo aqui. É. Olha isso. Esse tom de lilás também. Maravilhoso. Luxuoso. Bom, mas o melhor de tudo isso é... Uma promoção que está sendo lançada pela Vila Nova. Pela Vila Nova. Não é uma coisa sua. Não, não. É a promoção da Vila Nova, de toda a marca da Vila Nova, que são todos esses itens. Mais de mil itens de promoção, né? E essa promoção vai até o final de fevereiro. E como é que funciona? 50% de desconto, né? 50% em qualquer item? Qualquer item, dentro da tabela deles, tem 50% de desconto. E ainda com pagamento de entrada, 30, 60 e 90. Quer dizer, ainda... Quatro vezes, né? Quatro vezes, né? 50% de desconto e quatro vezes. Quatro vezes. E essas peças aqui que são lançamentos que não tinham... Também entram na promoção. É lançamento e já... Então, toda a linha Vila Nova. Toda a linha Vila Nova. Não é que são as peças que estavam no início do ano. É, e que sobrou, que não saiu, coisa parecida. Nada disso. Não, é uma promoção da marca, né? Uma promoção de rede. De rede de toda a Vila Nova. Gente, melhor que isso, impossível, né? Quer dizer, o tecido da coleção, que vai permanecer na coleção, simplesmente, é uma promoção. Isso, na verdade, deve ser porque eles não têm produto de promoção, onde eles estão pondo os produtos originais em promoção. O Geraldo me falou que esta coleção permanece em linha ainda. Então, não é que terminou o fevereiro, daí isso aqui acabou, sai de coleção. Se você precisar, lá na frente, um pouco de tecido, de papel de parede, para fazer uma outra peça, enfim, dar continuidade à sua decoração, você vai poder vir comprar aqui, sem o desconto, claro. Porque o desconto é até final de fevereiro. Até final de fevereiro, exatamente. 50% de desconto em toda a linha Vila Nova. Em quatro vezes. Com mais de mil itens. E em quatro vezes ainda. Isso, exatamente. Corra, chame seu arquiteto, venha correndo, faça suas escolhas, porque tem muita coisa bonita, como esses produtos que a gente acabou de mostrar aí, com transparências, com tela, com renda, que são produtos de lançamento de dezembro. Você que acompanha o nosso programa sabe, porque até dezembro a gente não tinha mostrado. E todos os lançamentos a gente mostra aqui. Então, é a hora certa de você renovar sua casa, seu escritório, sua loja, deixar tudo aí com cara nova para iniciar 2011, muito bem e pagando tudo pela metade do preço. É isso, geral? É isso mesmo. Obrigado pela sua participação. Obrigado a você. Ana Luiz e Decorações. Obrigado a você. Obrigado a você. Obrigado.